Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje um passo a passo de como ativar e desativar o brilho adaptável no seu celular Samsung. Ou seja, você está aqui no seu celular Samsung, tudo normal, só que você entra em um ambiente mais escuro, você entra em um ambiente mais claro, tem mais sol, menos sol, e assim o brilho do seu celular vai se adaptando. Só que você não quer isso, ou você quer ativar essa função ou você quer desativar essa função do brilho adaptável. Então vamos lá aprender como que você ativa e desativa essa função no seu celular Samsung. Você vai vir aqui até configurações do seu celular Samsung, beleza? Abriu aqui as configurações, você vai descer aqui, vindo até visor, e aqui embaixo você vai encontrar a opção. Você pode regular o brilho aqui normal, aqui o brilho normal, e aqui você tem a opção do brilho adaptável. Quando você clica aqui, está vendo ele mexendo sozinho, o brilho sendo adaptado sozinho de acordo com o ambiente. Então aqui você pode ativar e desativar essa função. Aqui está ativado, eu vou desativar, vou aumentar aqui, e quando eu ativar ela vai adaptar. Está vendo? Sozinho ela faz a adaptação do brilho da tela. Então aqui você ativou e aqui você desativa, ativou e ativa. Beleza pessoal? Bem simples e bem fácil. É isso aí e até o próximo vídeo. Valeu!